Música Bem vindos ao Espaço Unisanta, um programa feito pelos alunos do curso de Jornalismo aqui da Unisanta. Bom, editor, pode rodar o que teremos no programa de hoje. Música Meu nome é Danilo Sato Martins, eu sou médico veterinário especializado em medicina de animais silvestres e eu estou aqui no Cá Entre Nós. Os crimes ambientais foram um dos assuntos mais falados em 2019 e com tantas irregularidades é importante debater sobre o tema. E o futuro começa com os estudantes. Um incêndio com muitas consequências. O vazamento de gás da empresa Ultracargo no Porto de Santos em 2015 atingiu em cheio o meio ambiente e os pescadores locais. Mais de 9 toneladas de peixes foram encontrados mortos após o incidente. O palestrante Fabrício Gandini ressaltou a importância dos pescadores artesanais se autodeclararem pescadores e do acordo coletivo de pesca para o estuário e a Bahia de Santos. Esse acordo foi firmado, então ele passa a ser uma norma hoje coletiva, né? E essa norma coletiva é fiscalizada pela Polícia Ambiental e pelo IBAMA, né? Aqueles que não cumprirem ou forem pegos nesse acordo, não cumprindo o acordo, eles perdem o benefício, que é um incentivo econômico dado durante um ano, um pagamento de um salário mínimo durante um ano para eles. Outro crime ambiental abordado nas palestras da Semana Acadêmica de Biologia foi o tráfico de animais. Mais de mil espécies estão ameaçadas na extinção. 38 milhões de animais silvestres são retirados no Brasil todos os anos e desses, 90% acabam morrendo. No nosso país, por conta da nossa biodiversidade ser muito grande, as aves estão em primeiro lugar. Então, assim, principalmente as aves que cantam, e papagaio, os periquitos, de uma forma geral. Quem organizou a semana e escolheu o tema foram os alunos de Biologia aqui da Unisanta. Nesse ano de 2019, a gente já começou o ano com a tragédia de Brumadinho, então foi um dos motivos de a gente falar nossa, caramba, esses crimes acontecem e muitas vezes a gente nem tem noção deles, ainda mais aqui na Baixada Santista. Então a gente quis trazer essa dinâmica para a gente pensar um pouco além só do biólogo. Então, essa semana ela vai além da Biologia Marinha, ela vai muito mais do nosso posicionamento como civil. E o quadro cá entre nós de hoje tem a ver com a matéria que vocês acabaram de assistir. Um dos palestrantes é o nosso entrevistado, Danilo Sato Martins, especialista em animais silvestres. Então, a gente tem uma gama muito grande de atuação, não só como o que a gente chama hoje em dia de pets não convencionais, que são os animaizinhos que se houvesse criados em casa, mas também atuação em consultorias ambientais, em resgates e monitoramentos de fauna, centros de triagem e centros de reabilitação de fauna também. Então, assim, diariamente a gente tem consultas nas clínicas, geralmente uma consulta em Santos, outra consulta em outra cidade, de Guarujá, São Vicente, enfim, a demanda é muito grande mesmo e os profissionais são muito carentes. Já na parte de resgate e monitoramento de fauna, é um trabalho mais específico, eu diria, porque a gente faz esses trabalhos em projetos de consultoria ambiental. Então, assim, não é diariamente um trabalho desse. Assim, precisa ter algum projeto que a gente faça a terceirização desse trabalho para as empresas. Alguns animais, eles mascaram muito os sintomas, então, assim, e para muitas doenças, algumas espécies demonstram os mesmos sintomas. Então, assim, normalmente para a gente chegar num diagnóstico, fechar um diagnóstico para iniciar um tratamento, a gente precisa fazer uma gama de exames muito grande, né? E aí, por exclusão, a gente vai eliminando as possibilidades. Então, assim, as aves, eu diria que, no modo geral, é mais complicado, assim, por conta de mascarar sintomas e não apresentarem tantos sintomas. E aí as pessoas, os proprietários ou cultores, acabam identificando esses sintomas um pouco tarde. e aí acabam levando para a gente, para diagnosticar. E aí, para fechar um diagnóstico, só fazendo alguns exames mais específicos também. Complicado, principalmente por conta da nossa legislação ser muito branda quanto a esse crime. Ainda mais que é um crime mundialmente, aí, classificado como o terceiro maior do mundo, né? Só perdendo para o tráfico de armas e de drogas. Mas, assim, dados que a gente tem concretos, assim, 38 milhões de animais são retirados da natureza para ser comercializado no país. Então, assim, a nossa legislação precisa ter uma seriedade e uma atenção muito maior nesses casos. Em relação ao tráfico, a gente sabe que as aves são quase 90% dos animais apreendidos e comercializados. Principalmente as aves que cantam, que tem um canto que é bem apreciado pelos criadores. E aves com coloração mais significativa, né? Então, as araras, papagaios, periquitos, basicamente são essas daí. Hoje em dia a gente sabe que não só em aves, mas animais em geral, a gente acaba setorizando para a parte de aves, que é o que é mais apreendido. Mas a gente estima que a cada nove animais, a cada dez animais retirados de natureza, nove morrem durante a captura, translado e manutenção em cativeiro ilegal. Eu indico o filme Rei Leão, que fala sobre a selva, né? Que fala quando o leão pequeno vai tentar descobrir o mundo e acaba não encontrando aquilo que ele achava que ia encontrar, né? E por ele não escutar o pai dele, ele acaba passando essas consequências. Então, até porque nós passamos pelos dias dos pais, acho que fica essa dica, né? Escutar os nossos pais e saber ponderar os nossos conselhos. Tá bom? Fica a dica. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark, begging for scraps. Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba. And never return. You must take your place... In the circle of life. You must take your place... In the circle of life. Como está a sua saúde? Você se preocupa com o seu bem-estar? Mas e a saúde dos seus cabelos? Já parou para pensar nisso? Você sabia que há milhares de fios de cabelo no couro cabeludo? E que ele cresce um centímetro ao mês? Isso mesmo! Os nossos cabelos não são somente uma marca de estilo e beleza. Eles servem para proteger o couro cabeludo dos raios solares e nos dão sinais quando a nossa saúde não anda tão bem. Por isso, separei cinco dicas de como manter o cabelo saudável. Dica número 1. A alimentação é muito importante. Ingerir alimentos saudáveis como frutas, verduras e legumes. Alguns alimentos, em específico, fazem bem para o desenvolvimento dos nossos fios, como a cenoura, que possui vitamina A e ainda ajuda a diminuir a oleosidade dos fios. Dica número 2. A ingestão do líquido é importante não só para o corpo, mas também para os fios. A água é responsável por levar os nutrientes até o bulbo capilar e manter os fios hidratados. Dica número 3. Outro detalhe importante é a temperatura da água na lavagem dos cabelos. Banhos muito quentes deixam a raiz mais oleosa e retiram a camada de proteção natural que o couro cabeludo produz. Banhos mornos ou frios são ideais. Dica número 4. O uso excessivo de secadores e chapinhas danificam os fios, além de deixar o cabelo mais elástico pela exposição a altas temperaturas. Ele também danifica as pontas, que acabam se abrindo e formando as famosas pontas duplas. E por fim, Dica número 5. A hidratação quinzenal. Além de hidratar de dentro para fora ingerindo a água, também precisamos hidratar as nossas madeixas de fora para dentro. Cremes e vitaminas adicionais são encontrados em perfumarias e farmácias. Seguir um cronograma capilar e cortar o cabelo a cada 3 meses é o ideal. Eu já anotei todas as dicas. E você, agora já sabe como arrasar as madeixas. O Espaço Unisanta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E lembre que você pode acessar as nossas redes sociais. Facebook, Youtube e o Instagram. Eu te espero amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho